muito bem jovens então as apostas para essa luta estão encerradas fechamos, temos aí 53% de apostas com o Mizuki 47% de apostas com o Otazaka, vamos nessa lá vamos nós, começando aí o primeiro round o Zercão sofre um pouco na hora de combar contra a nova ele pode até conseguir entrar e puxar o Grab mas na hora de bater acho que vai sofrer um pouquinho vamos ver o Zercão está na cautela não sabe se vai, se vem temos ali o primeiro Grab da novinha entrando, o Zercão no chão vai levantar, puxou o Grab dele, agora quero ver bater vamos ver o que o Zercão vai fazer aí subiu, girou até que eu não sei, acho que ele só conseguiu fazer isso porque ele pegou a novinha no meio de um ataque e aí nessa situação a novinha não tem o diabão como amigo dela temos mais um Grab agora, vamos ver redução de velocidade também mais uma vez ali redução de velocidade a novinha deixa slow no Zercão o tempo todo ele está ali sempre em slow motion mas vamos lá os Zercão não conseguem fazer o combo nem a pau está sempre com o Zercão absurdo vamos lá, mais um Grab vamos ver agora os Guardinha está ali vamos ver se ele vai conseguir combar jogou para o chão de novo jogou, olha lá o Guardinha não vai deixar o Guardinha não vai deixar ele combar nem a pau o Zercão bate desprotegido o Guardinha está só com a finca atrás mais um Grab os Guardinha estão ali olha lá, já puxou o giro já puxou o giro no desespero que é a única arma que o Zercão tem na sucessão que tem proteção mais um Grab entrando o Mezuki está puto olha lá, o diabão subindo não vai fazer o diabão combo sozinho o diabão combo sozinho já jogou jogou o Grab jogou o prolongamento e dá-lhe é, o Zerker aqui nessa situação vai ter que jogar com ele vai ter que fazer um combo específico ele vai ter que jogar no chão prolongar e girar só ele não vai bater muito mas vai bater protegido não tem jeito se tentar fazer o combo completo não vai rolar o diabão os Guardinha não vai deixar nem a pau o diabão subiu lá vem o Grab vamos ver agora o que o Zercão vai fazer dessa vez o Mezuki não quis arriscar o HP estava muito baixo já puxou o Vzinho dele já estamos ali olha o Zercão se curando desesperado vai dar empate empate humilde acabou o empate empate é melhor do que nada eu diria melhor do que nada até o empate é melhor do que nada podia ser pior o Zercão está na situação aqui que é complicado quando é empate é ponto para os dois então um a um vamos aí para o segundo round lá vamos mais Zercão por enquanto só na na mobilidade e traz dentro agora vem o Mezuki aproveitar a oportunidade ali já vai dar um bastante estrago mas o Mezuki também não conseguiu bater muito não Mezuki também foi tranquilo não sei se porque ele não pegou desde o começo o combo mas não deixou muito estrago o Zercão levantou tranquilo desce mais um traz e é entrando combo prolongado faz e que o Zercão vai tentando encaixar alguma coisa ali dessa vez nem os grebes estão entrando temos ali um grebe entrando agora o Zercão conseguiu combar agora deixou o máximo de dano que ele poderia ali não tentou girar parece que o giro também deixa ele meio vulnerável para tomar um grebezinho do Mezuki lá vem o grebe de qualquer forma grebe conectado dessa vez não conseguiu prolongar o Zercão puxa mais um grebezinho vamos ver o que ele vai dar de dano dessa vez com um slow continua gigante esse slow o slow vai atrapalhando bastante o Zercão a fazer qualquer coisa também tentativa de grebe do Mezuki não entra devastação ali para cima do Mezuki acho que ele tomou o debuff de velocidade traz e é conectado e agora Mezuki pode prolongar essa sequência o Mezuki também está com redução de velocidade não vai conseguir fazer muita coisa redução de velocidade vai atrapalhando bastante os dois shift F entrou ali o empurrão Mezuki agora tem que puxar o V deixou ali um bom estrago mas acabou girando ficou vulnerável grebe na cara vantagem para o Mezuki consegue ali forçar o V primeiro tentou ali espotar a saída do V mas não achou matchup complicado esse né Zercão vai para cima o Zercão vai para cima de novo tentou ali o Q entrou o grebe o diabão agora está puto tem que tomar cuidado com o diabão subiu uma vez o diabão vai subir de novo não jogou para o chão o diabão não conseguiu fazer nada o Zercão consegue forçar o V também em cima do Mezuki que parece que ter puxado para tentar aproveitar vai pegar na saída do V tentou o shift Q mas não entrou faltam 5 segundos mais um grebe o Mezuki vai levar essa o diabão subiu e a vitória fica na mão do Mezuki por uma p... e gastou mil amigo o Zercão agora não prestou atenção ali no que estava acontecendo no finalzinho do tempo ele acaba gastando o buff dele mas não vai ter problema quer dizer será que vai vai entrar em Kudalma né nossa senhora aí mamou aí mamou não tem como o Zercão não prestou atenção no tempo queimou o buff de classe dele de bobeira é a vida é dura né mano a vida é dura muito bem 2x1 para o Mezuki vamos nessa vamos aí para mais um round temos um grebe entrando de novo lá vai Mezuki fazendo a festa como sempre não conseguiu prolongar o Zercão dá até um pulinho da vergonha ali problemático lá vindo atrás jogou para o chão Mezuki agora faz ali mais um combinho vai deixando bastante estrago o Zercão está com ban está está tankando muito traz E de novo meu amigo demônio agora está culto shift que entrou mas está com redução de velocidade um slow gigante o Zercão não consegue fazer nada está ali travado no slow tentativa de grebe do Zercão não entra tentativa de grebe de novo ali o Zercão não consegue encaixar nada o problema é que agora o empate favorece totalmente ao Mezuki se rolar o empate o Mezuki leva a vitória direto já o Zercão agora consegue ele jogar para o chão prolongou deu um destruidor frenético supremo prolongou mais uma vez ali com um esmagamento conseguiu deixar um daninho nada demais Mezuki puxa o grebe vizinho dele combo prolongado finalmente o Mezuki faz um combo completo deixa um bom estrago no HP do Zercão mas não o suficiente para finalizar nem puxar o V o Zercão está com sangramento dá para ver o HP dele descendo e a redução de velocidade continua não tem como o Zercão não consegue fazer nada olha o shift que traz E ali ele escapou traz E não deixou o Zercão fazer o combo dele nem tentar prolongar a sequência Mezuki dá rigidez o grebe não entra temos ali um grebe conectado pelo Zercão agora mas duvido que ele vai fazer muita coisa jogou ali o flutuante deixou o máximo de dano que ele pode mas ainda assim não é muita coisa chegamos no minuto final o HP dos dois desce para 50% agora é a chance que o Zercão tente talvez colocar uma certa pressão pelo menos metade do HP ele consegue arrancar shift Fzinho jogado Mezuki escapa tranquilo o Zercão com seu buff de classe de novo o Zercão vai tentar se aproximar o Mezuki agora acaba sendo grebado é o Giras diabão subiu uma subiu duas agora pode bater puxou o Vzinho ali na hora certa o Mezuki o Zercão vai aproveitando para se curar para não tentar perder na diferença de HP está com um sangramentozinho ali maroto o Mezuki ganha até no empate o empate agora dá a vitória para o Mezuki o Zercão tem que correr atrás do prejuízo olha o grebe aí já era meu Deus empate a vitória fica na mão do Mezuki infelizmente não tem como é triste mas é a vida 3 a 2 para o senhor Mezuki não tem como é a vida vitória do vitória da novinha é a vida é o mal venceu de novo né velho não tem como o mal sempre vence para quem apostou na novinha número 1 receba